Olá, sejam todos bem-vindos à continuação da nossa série de vídeos, onde estamos comentando o livro Devocional, O Caminho, do autor Stalin Jones. Eu sou Joel Neto, um amigo de Jesus, e tenho o privilégio de, por meio do Instituto Jesus Cristo, ajudar você na leitura e na compreensão deste lindo livro, Devocional, de Stalin Jones, o livro O Caminho. E hoje estamos na semana 4, e o dia é terça-feira. Semana 4, terça-feira. E eu quero convidar você a acompanhar a leitura comigo. Se você tem um livro, use ele. Se você ainda não tem o livro e deseja adquiri-lo, mas não está conseguindo, entre em contato conosco no Ministério Permanecer, no Instituto Jesus Cristo, e nós vamos ajudar você a encontrar o livro. Acompanhe então a leitura comigo. Semana 4, terça-feira, que tem por título o seguinte, Tudo converge para o caminho. Eu vou repetir, tudo converge para o caminho. Ouça as palavras então de Stalin Jones. Um especialista em relações familiares disse, Você deve abrir mão de si mesmo. Deve servir os outros. Do contrário, não conseguirá se dar bem com os outros. Stalin Jones diz, isso é interessante. Esse especialista, pelo método da observação tentativa e erro, descobriu que você não pode se dar bem com as pessoas se não deixar de ser egocêntrico, egoísta, se não servir a elas. Então, Stalin Jones diz, mas isso é cristão. Então, ele começa um segundo exemplo. Ele vai fazer isso. Ele vai usar vários exemplos para nos levar a essa ideia de que tudo converge para o caminho. E o segundo exemplo é de um economista chamado Arthur A. Wold. Wold. Ele diz, ao descrever uma descoberta, esse economista disse, A produção em massa, a vida abundante em termos materiais, está aqui, mas só podemos tê-la e mantê-la se aprendermos a distribuir em massa sobre os princípios da regra de ouro. Distribuição envolve a aplicação do significado espiritual à produção. Wold descobriu que a produção em massa, que enfatiza o amarás a ti mesmo, não pode ter êxito, sucesso, se não tiver uma distribuição em massa, que enfatize o amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é de admirar que um engenheiro tenha dito. Agora o terceiro exemplo. Primeiro, um especialista em relações familiares. Depois, um economista. Agora o engenheiro. E ele disse o seguinte, a palavra-chave na engenharia é a consciência das pessoas. Palavra-chave na engenharia, pensávamos que a consciência das pessoas fosse palavra cristã, diz Stanley Jones. E ele pergunta, e é? E ele mesmo responde, sim. Porque não apenas o sábado foi feito por causa do homem. E não, perdão, ele diz, o sábado foi feito por causa do homem. E não o homem por causa do sábado. Marcos 2, 27. Mas da mesma forma, a engenharia foi feita para o homem. E não o homem para a engenharia. Percebe por que a consciência do homem é o assunto da engenharia? Porque ela é para o homem. Não o homem é para ela. O efeito disso na personalidade humana é o critério da sua utilidade. Então ele dá outro exemplo. Ele diz, dificilmente poderíamos dizer que Bernard Shaw teve alguma influência cristã. Mas dizem que ele resumiu uma conclusão da vida nestas palavras. Ouça as palavras. Depois de rever o mundo dos eventos humanos por 60 anos, estou preparado para dizer que não vejo saída para a miséria do mundo. Se não a que Cristo tomaria se tivesse que realizar a obra de um estadista moderno. Shaw viu a vida se emaranhar à medida que as pessoas tentam outros caminhos que não são o caminho. E aí então ele vai dar mais um exemplo agora. O exemplo de um professor de sociologia de Harvard. Que diz o seguinte. Ele diz que a ideia do materialismo egoísta implista na civilização ocidental está falida e é incapaz de sustentar a nossa civilização por mais tempo. E que a civilização tenta buscar uma nova ideia em torno da qual a vida possa girar. Uma nova ideia pergunta. Ele aponta para o sermão da montanha como uma ordem cooperativa. Esta nova ordem que o capitalismo materialista não pode trazer a esta solução que o materialismo capitalista não pode nos oferecer porque está falida. Só pode ser encontrada. Diz Stanley Jones no sermão da montanha. Aqui então um especialista em relações familiares. Um economista, um engenheiro, um escritor socialista, um sociólogo convergem para um só ponto. O caminho. Lindo isso. O que Stanley Jones está tentando nos fazer perceber ao que me parece é que todos esses exemplos. O especialista das relações familiares, o economista, o engenheiro, o estadista, o sociólogo todos eles. Mesmo quando não percebem. Eles que estão fazendo isso. Eles sabem que existe uma ordem natural no mundo aonde nós só conseguimos chegar ao ápice da nossa existência. Se aquilo que chega em nós também sair de nós repartindo. Ele disse, não é possível, e eu achei muito interessante esse exemplo que ele dá, não é possível que o sistema produtivo de produção e consumo seja realizado com sucesso se nós não aplicarmos para a produção a mesma regra para a distribuição. Do que adiantará produzir, produzir, produzir para que possamos consumir se nós não distribuirmos para que o consumo aconteça? Ele até faz a relação dizendo, na produção é amarás a ti mesmo, na distribuição amarás ao próximo como a ti mesmo. Nas relações interpessoais, como diz o especialista nas relações familiares, se nós só pensarmos em nós, nunca vamos conseguir viver com o outro. Nunca vamos nos dar bem nas relações com o outro. Na verdade, parece que Stanley Jones está nos dizendo que existe uma convergência, uma ordem no mundo, que está nos dizendo que tudo aquilo que chega precisa sair. Tudo aquilo que recebemos precisa ser entregue. Tudo aquilo que nos é dado precisa ser oferecido por nós também. Porque assim funciona o caminho que é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi dado a nós como o verdadeiro e único caminho, como aquilo que esclarece toda a realidade, que põe ordem em todas as coisas. Mas quando ele chega até nós, nós distribuímos, convergindo todas as coisas para o caminho que é ele, Jesus Cristo. Eu amo porque fui amado. E o amor que eu recebi, ele é transformado em amor para que eu entregue no mundo. E quando eu entrego o amor no mundo, isso converge como verdade para o caminho, mostrando que só em Cristo essa relação é possível. O pastor Carlos Macó sempre diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz que você nunca vê uma árvore frutificando para si mesmo. Uma árvore não se alimenta do fruto que produz. Mas uma árvore produz. Mas uma árvore produz frutos para o outro. Você não vê uma macieira abrindo a boca e comendo a própria maçã que ela produz. Mas ela produz para que outros comam. Quando você se alimenta o tempo inteiro das coisas que você deveria entregar e repartir, você envenena a sua alma. A sua alma fica envenenada e tudo à sua volta perde o sentido e a ordem. Porque nós fomos feitos para sermos canais. Canais que repartem. Canais que entregam. Então tudo aquilo que chega em nós vem do caminho que é Jesus Cristo. E tudo aquilo que sai de nós aponta para o caminho que é Jesus Cristo. Por isso tudo converge para o caminho que é Ele. Quando eu recebo vem do caminho Jesus. E quando eu entrego eu entrego pelo caminho que é Jesus. Não há amor fora de Jesus. Por isso só dEle posso receber. E não há como eu entregar verdadeiro amor que não seja por meio de Jesus. Da minha conexão com Jesus que faz eu repartir os frutos de Jesus. Não existe perdão, misericórdia, domínio próprio fora do caminho que é Jesus. Por isso eu só posso entregar perdão, misericórdia, domínio próprio a partir do caminho que é Jesus. Por isso todas as coisas convergem para o caminho. E o caminho é Jesus Cristo. Olha como Stanley Dionys vai orar sobre isso. Ó Senhor, Deus, nós nos curvamos em humilde admiração por teres mostrado teu caminho a nós de diversas maneiras. No final, elas convergem para teu caminho. O caminho que vemos em Cristo. Ajuda-nos a segui-lo. Amém. Linda é essa oração, não é? Olha a afirmação do dia que ele faz. O sermão da montanha de ontem é o sermão da montanha de hoje. Aquilo que Jesus nos ensinou no sermão da montanha a entregar por meio dele porque nele recebemos ainda é o que ele pede para nós. Tudo que chegou a nós chegou a nós por meio do caminho que é Jesus. E tudo o que sai de nós e chega nos outros sai pelo caminho por meio do caminho que é Jesus Cristo. Então vamos orar como está ali, Jones. Deus, estamos curvados humildes em admiração porque o Senhor nos mostrou o caminho. Muito obrigado, Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.